A UniaSelv prepara a partir de agora para você dicas de redação para o Enem. Os alunos e alunas que prestarem atenção terão mais oportunidades de alcançarem os melhores resultados. Antes de tudo, vamos acompanhar a dica do professor da UniaSelv, Alex Bernardes, sobre isso. Para vocês que vão estar agora, no dia 4 e 11 de novembro, realizando as provas do Enem, na busca da tão sonhada bolsa do ProUni para estarem cursando graduação, eu sou o professor Alex Bernardes, da UniaSelv, do Polo Servi, que é de Camaguã. Então, espero que essa videoaula que vocês assistiram seja muito útil para a realização da redação, que é uma das provas mais importantes para a conquista de uma excelente pontuação junto ao ProUni. Nós, da Sérvia UniaSelv, desejamos a vocês, então, dois domingos de muita inteligência, de muita sabedoria e de muito sucesso nas suas provas. E a UniaSelv, Polo Servi de Camaguã e também de Itapes, aguarda por vocês para estarem já agora, no começo de 2019, cursando graduação na terceira maior instituição de ensino superior do Brasil, a UniaSelv, Polo Servi de Camaguã e Itapes. Fiquem com Deus. Um abraço. E agora, a UniaSelv vai começar. Mostrar para vocês as dicas do palestrante Rafael Cunha, ele que é do Descomplica, nesta videoaula muito bacana sobre como preparar uma redação de sucesso para o Enem. Oi, pessoal. Boa noite. Bom, deixa eu explicar para vocês qual... deixa eu até colocar aqui, eu não quero perder a hora, eu tenho uma hora pela frente. Deixa eu explicar. Primeiro, meu nome é Rafael Cunha, sou professor de redação do Descomplica. Quem já assistiu as aulas do Descomplica? É um prazer vê-los. Quem nunca assistiu as aulas de redação do Descomplica? Tem muita coisa legal lá. Eu quero que vocês entendam a redação como um projeto. A redação é um projeto que vai ter quatro partes. E cá entre nós, se você sabe alguma coisa sobre redação, você sabe quais são essas partes de forma genérica. Nem são quatro de forma genérica, são três. O início, o meio e o fim. Como é que eu chamo especificamente o início da redação? Vocês podem me dizer? Introdução. Como é que eu chamo o meio? Desenvolvimento. Como é que eu chamo o fim? Conclusão. Vejam que até agora eu não falei absolutamente nada de novo e absolutamente nada que vocês não soubessem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos, em tese, pode ter o seu desenvolvimento do Enem? Dois ou três? Ouçam. Então, você pode tirar mil na redação do Enem com dois parágrafos de desenvolvimento, quatro no total, ou três parágrafos de desenvolvimento, que são cinco no total. Estatisticamente, as notas mais altas costumam ter quatro ou cinco parágrafos no total. Ou seja, dois de desenvolvimento ou três de desenvolvimento. Quatro ou cinco? Vocês sabem? Quatro. Por um motivo simples. Se vocês fizeram o Enem no ano passado, as linhas são super estreitas. Vocês fizeram o Enem? As linhas não são como as linhas do seu caderno. Se você testar pelas linhas do seu caderno, não vai dar certo. Você tem que pegar uma folha, uma página que simule de fato a redação do Enem. E você vai ver que é tão pouco espaço que se você for um bom aluno com bastantes coisas a dizer, você vai precisar, um, diminuir a letra, e dois, escrever quatro parágrafos. Um de introdução, dois de desenvolvimento, um de conclusão. Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Bons alunos, alunos que tiram notas mais altas, estatisticamente escrevem redações com quatro parágrafos, dá para escrever cinco e dá para tirar nota alta, mas estatisticamente, quatro parágrafos escrevem muito, ou seja, quase as trinta linhas ou as trinta linhas inteiras, e ainda, normalmente com letra pequena, porque bons alunos costumam ter bastante coisa a dizer. E o que eu tenho que fazer para ter coisas legais a dizer? Olha para cá. Se a redação é um projeto que tem quatro partes, a primeira parte é a parte da problematização, a segunda parte você vai fazer uma análise primária do problema, a terceira parte você vai fazer uma análise secundária do problema, e depois dessas duas análises, você vai fazer uma proposta de ação ou intervenção para esse problema. Eu não sei se ficou claro ou óbvio, mas aqui eu estou ainda com um certo nível de obviedade, em que parte da redação você vai problematizar o tema? Introdução. Em que parte da redação você vai fazer a análise primária do problema? No primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em que parte você vai fazer a análise secundária do problema? Segundo parágrafo do desenvolvimento. E em que parte você vai propor ação ou intervenção? Na conclusão. Gente, aconteça o que acontecer, seja qual for o tema no dia 4 de novembro, quando você virar aquela prova, uma e meia da tarde, tiver lá tema da redação ou proposta de redação, e apareceu um tema, seja qual for o tema, eu quero que vocês se lembrem daquela primeira palavra. O que está escrito ali? Problematização. Eu quero que você diga, cara, eu não posso estar nervoso, posso estar tenso, pode ter me dado um branco, mas você vai lembrar dessa palavra. Problematizar é fundamental. Seja qual for o tema. Um dos temas que eu vou mostrar para vocês, um dos temas que está sendo super cotado esse ano, tem a ver com famosíssimas fake news. Todo mundo já ouviu falar de fake news? Vocês são capazes de, em duas linhas, eu não vou testar ninguém, vocês são capazes de, em duas linhas, explicar o que são fake news para mim? São? São capazes? Se vocês são capazes de me explicar, na verdade, eu quero que vocês sejam um pouquinho mais específicos. Tem problema haver fake news? Por quê? Porque, eu não sei se você entendeu, fake news é mentira. E mentir, você provavelmente já mentiu alguma vez na sua vida e tal. Por que isso se torna um real problema para a sociedade? A sociedade se baseia nas notícias, as notícias são fontes de informação. E se a gente acha a notícia errada, é um problema. Você falou a palavra mágica, eu amei, porque, afinal de contas, no primeiro momento, a gente tem que falar de problematização. Mas vem para cá, vem comigo. A gente não está falando da mentirinha que você contava na escola para o seu colega. A gente está falando de informações que são difundidas via as redes sociais e que constam uma ameaça à base da civilização ocidental. A palavra que eu estou querendo é a palavra democracia. Vocês já ouviram falar? Não sei se vocês estão percebendo. Se o tema for fake news, no primeiro momento, o que você tem que dizer? As fake news são um problema, porque, acima de tudo, constitui uma ameaça à nossa democracia. se você disser isso na introdução, não só isso, a introdução tem mais linhas, mas se você disser isso, você cumpriu a sua primeira etapa. O que eu coloquei aqui, eu prometo que vou passar rápido, porque eu imagino que vocês não estejam enxergando. Eu botei aqui, olha, isso é introdução, isso é desenvolvimento, isso é conclusão. Quem dá o tema, aqui vocês enxergam, quem dá o tema, é a banca. Quem problematiza o tema, é você. E quando você problematizar, eu quero é que você contextualize e direcione. Não vou falar mais sobre isso, eu vou mostrar na prática, em uma redação. Mas o que eu quero que vocês saibam, isso aqui, problematização com contexto e direcionamento, tem que aparecer na introdução. Depois, as análises vão aparecer no desenvolvimento, e as propostas de intervenção com governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade, é um macetinho, depois eu vou explicar, vão aparecer na conclusão. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para a sua casa, trabalho e dia a dia, com qualidade e primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda, com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação, e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta, com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos, agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense, com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo, e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna, e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo, e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. E aí